Quem bate nesse carrossel, onde o mundo faz de conta a terra e quase o céu Então eu quero que vocês recebam com muita gritaria e muito carinho o elenco do carrossel Contagem regressiva, vai lá! 5, 4, 3, 2, 1 Vem o Nicolas e a Ana de Mermão! Aplausos pra ele! Ah, líder! Bem-vindo! Muito bom! Salve, gente! Cadê a gritaria pra ele, gente? Olha eles aí! Fala, gente! Vocês estão bem? A gente tá muito feliz de estar aqui na BGS participando da SBT Games Eu sou a Ana Zimirma, aqui meu parceiro, o Nicolas Torres Nicolas Torres, mais conhecidos como Marceline e Jaiminho Vocês lembram da novela, gente? Todo mundo lembra, ó! Eu vou passar a bola pra vocês dois agora, eu vou tomar uma aguinha Eu tô sabendo que tem mais gente do carrossel lá atrás, mais gente do carrossel lá atrás Obrigado por terem vindo em nome do SBT Games Eu conheço o trabalho de vocês, assisto o podcast, vocês são um talento como atores, como apresentadores, como cantor, enfim, vocês são sensacionais Então, recebam o carinho desse público que veio aqui pra ver vocês Dê presente, brinquem e daqui a pouco eu volto Tchau, lindezo! Siquinha agora com o Nicolas e com a Ana! Tchau, lindezo! Já, já, já eu volto! Que delícia! Então, no começo a gente vai bater um papo ainda com alguns colegas que estão aqui Mas, no final, vocês vão brincar com a gente, porque a gente tem alguns jogos E aí vai ter brinde também pra vocês, muitas coisas que vocês podem receber e ganhar aqui A gente sabe que a galera curte um brinde aqui, né, gente? Vocês lembram da gente assim com essa carinha, é? A gente mudou muito? É porque faz dez anos da novela, né, Aninha? Exatamente, faz dez anos e de lá, muita gente, na verdade, deu uma separada, não é? Algumas pessoas estão fazendo novela, outras pessoas... Falando pro cinema, teatro, uns estão dando comida pra galinha lá na concorrente, né? Alimentando bezerro ali, a gente apresentando podcast Exatamente, a gente tá apresentando podcast da novela Poliana Moça É lá no canal do YouTube de Poliana Moça, toda terça-feira após a novela Pois é, a gente pensou, por que não ir lá na BGS, dar um salve pra galera Um evento super especial, falar de game, tá bombando e tudo mais E reunir a galera pra matar a saudade, né? Como faz dez anos aí da novela, ter essa nostalgia Pra dar saudade dos amiguinhos aí, trocar um papo, bater um papo Tirar as curiosidades de vocês, vai ser lindo Exatamente, lá na SBT a gente já é treinado com alguns joguinhos E, aliás, quando eu fazia o Bom Dia, porque vocês só lembram do Yudi Mas eu já distribuí muito o Playstation lá Rodava a roleta lá, Aninha, era brabo E eu tinha alguém que me ajudava muito, aliás, hoje ele é streamer Aliás, ele não é qualquer um, né? Ele é o brabo do Brasil, gente Ele é o brabo, ele realmente é muito bom Então vocês sabem quem é que fez o Kokimoto Hoje joga Como é o nome dele? Quem? Cirilo? Não, não, esse aqui não Ele é mais japonesinho, é mais ruivo Matheus? Já pode chamar ele, então? Pode chamar? Chama ele, chama aí Então com a gente, Matheus Ueta Uma salva de palmas, senhoras e senhores Cadê? Uma recepção calorosa pra esse brabo Não tá funcionando? Calma aí, problemas técnicos Alô, alô, aí Opa, e aí pessoal, tudo bem? Que saudade, tá quase do meu tamanho, cara Você batia na minha barriga aqui, bicho É, fazer o que, né? Eu sempre fui o menorzinho da turma Mas agora esse poço tá ficando pra você, mano Sinto lhe informado Ele joga na cara mesmo, é super emocionante, bem divertido Eu já, eu sou o uso salto Então agora ninguém pode falar isso de mim A minha nasceu no salto, né? Porque na época eu era o maior da turma Aí todo mundo começou a crescer Passar, passar, passar Fui ficando É, mas... Que depressão Eu já fui o mais baixinho E agora Eu já tô entrando na trupe dos mais altos, hein? Isso que eu sou baixinho, velho Mas Matheus, pra começar A gente já quer saber como Você era ator, fez carrossel com a gente Como é que começou essa carreira de streamer? Então Tudo começou quando eu comecei a me apaixonar por jogos, né? Eu comecei a jogar CSGO É meu jogo favorito Era aquele momento ali Tudo que eu queria fazer era o quê? Jogar, jogar, jogar CS Começou na brincadeira, então É um negócio mais... Começou como uma brincadeira, exatamente Começou como uma brincadeira E aí eu fui unindo isso com a coisa que eu mais gostava de fazer também Que era o quê? Me comunicar com as pessoas E aí veio a parte das streams, né? Que ali eu vi que eu podia jogar E me comunicar com as pessoas ao mesmo tempo, então... Mas como é que é? Você consegue prestar atenção no jogo E falar com a galera ao mesmo tempo? Ler comentário? Como é que funciona isso? É, no começo é um pouco difícil Mas depois você vai se acostumando E tudo fica muito mais fácil, né? É, ler o chat Aí conversa com o povo E agora você tá brabo do CS, né? Ganhando o torneio Ganhou um semana passada agora, não foi? Não, ganhei um... Ah, ganhei um semana passada Série B da HGC Ganhei um ontem presencial aqui na BGS também É, tamo aí, né? Tamo aí E é braço, você joga também? Você joga também ou só ele? Você joga? Fala assim aqui Ele pode se esconder Ele joga, ele joga Tem cara de quem joga mesmo Mas tá jogando só CS agora? Cara, eu só jogo CS É o meu jogo, assim Eu gosto só de jogar CS A B Dust? Quê? Ainda existe a salinha? Dust, Dust Tem, tem a D2 Eu ia na Lan House Você sabe o que é Lan House? Agora entreguei a idade aqui, né? Eu ia na Lan House com o meu primo jogar CS Mas aí é só pros velhinhos igual você, meu mano Aí ficou pra você, pra ele ali, não sei o que, Lan House Mas hoje a gente vai jogar também Não vai ser o que você joga, mas a gente vai jogar E a gente vai escolher pessoas na plateia pra jogarem com a gente também É isso, hoje vai ter, hein? Hoje vai ter gameplay Tem o quê? Se for Fortnite, o quê? Ele matou o Flakes Ó, matou o Flakes, cara Temos um jogador brabo aqui também com a gente É, mas daqui a pouco vai ter Fall Guys A gente vai jogar Competir um bocadinho Mas pra isso, gente Como é um Fall Guys É um jogo, né? De equipe e tudo mais A gente vai precisar de mais gente A gente vai chamar uma galera Pra entrar com a gente E bater um papo, né, Aninha? Pra matar a saudade ainda mais Mas alguns amigos nossos Que fizeram a novela Pra comemorar esses 10 anos Que passaram Nós temos aqui Gustavo Daneluz Vitória Diniz Constantino Mário, Adriano e Bibi Cadê as palmas, povo? Cadê a animação? É BGS aqui SBT Games, meu Fala, galera Onde o mundo faz de conta A terra e o céu Embarque nesse caracel Onde o mundo faz de conta Cada dia vai vir Isso aqui dá muita nostalgia Muita nostalgia Embarque nesse caracel Gente, sentem Fiquem à vontade Vamos tentar uma ideia Vamos sentar, né? Vamos sentar, né? Nas cadeiras Já que tem cadeira Vamos usufruir, né? Somos preguiçosos Queremos a cadeira Mas falem aí Vocês estão bem? Contem da vida de vocês Como é que tá a vida? Trabalhos? Tô bem Ainda bem que agora Passou pandemia, né? Pelo menos E agora a gente tá Podendo se reencontrar Acho que a BGS é a primeira Essa é a primeira edição Pós-pandemia, não é? Exatamente Exatamente Primeira edição pós-pandemia E as coisas estão bem Eu tô super bem Eu tô super bem e vocês Ótimo, né? Fala aí, consta Show de bola, meu patrão Estamos bem, graças a Deus O Cote joga também, não é, Cote? Jogo, jogo Mas assim, eu não sou pro player Igual o Matheus Ueta, né? Que o cara dá aula No céu Vejo o Cote jogando um Cod Warzone ali O cara dá aula O cara dá aula Rainbow Six eu jogo melhor Mais ou menos Aliás, na pandemia Meu irmão falou que ele tá jogando muito mal Meu irmão falou que ele tá jogando muito mal O Cote jogando mal o Cod? Eu? Imagina A gente fazia na pandemia Juntava eu, Constantino, Jean A gente fazia um squadzinho lá no Cod Eu era o pior da galera, né? Nossa Eu afundava o time ali Eu confesso que eu afundava a galera Mano, mas posso falar? Era a coisa mais divertida do mundo, véi Se vocês assistissem a gente jogar Cod Warzone Eu garanto pra vocês que era a risada Do início ao fim, véi Eu sou péssimo jogando videogame Só Fifa eu jogo Eu joguei muito Fortnite com o Jean, véi Eu sei jogar, mas não sou bom assim Cê é bom, cê é bom Zero Tá puxando meu saco Não, não, cê é bom, pô O Nicolas olha pro teto, pô Ah, parou também, né? Eu mirava no cara e acertava o Cote, véi Era um negócio bem lindo Mas a gente vai ter muito tempo, aliás, pra falar Que a gente quer bastidores Porque eu e o Nick a gente já entrega algumas coisas Mas a gente vai mostrar cenas Várias coisas Aliás, o SBT disponibilizou no aplicativo Todos os capítulos da novela na íntegra Pra comemorar esses 10 anos Tem um QR Code que vai aparecer E quem baixar o aplicativo vai ganhar um copo Então já apontem pro QR Code Tudo certinho que vai aparecer ali atrás Quero ganhar o copo Pra assistir a novela também Exatamente Porque cês curtem brinde Então, ó, baixem o app Ó, o mais legal do nosso streaming Cadê o QR Code? Tá aqui, ó, gente Quem quiser baixar Fica à vontade É de graça Não precisa de cadastro É pra toda a família Tem conteúdo exclusivo lá Fora os programas do SBT Todas as novelas Tem Carrossel Tem Chiquititas Tem Poliana Moça Tudo do bom e do melhor Pra todo mundo curtir Com toda a família Ou se vocês não quiserem baixar É só abrir o site, né, Aninha? SBTvideos.com.br Dá pra acessar lá também E eu fiquei sabendo ainda Que é de graça, viu, galera? Não precisa pagar nada Pode colocar o QR Code Sem cadastro Porque se tem uma coisa Que me irrita Tem que fazer cadastro Nas coisas E no SBTvideos não precisa É só entrar lá e pronto, cara Cês já conseguem ver Tudo que você quiser Mais fácil, hein? Bom demais Mas, vem cá, cês curtem game também A Vitória tá quietinha, Vitória? Que que é? Cê não é quietinha, assim O que que tá acontecendo? Tô quieta nos jogos São muito de boa Não faço ideia Cê era viciada em Temporan Em Hay Day Lá na época? Não, quando eu era pequena Assim, eu jogava Eu lembro que o Matheus Jogava muito Hay Day também Que era um jogo muito antigo Hay Day, nossa Já que a gente ia jogar Free Fire Lembra quem jogava Minecraft Nos intervalos? Nos iPads Nossa, todo mundo tinha Minecraft Não pode esquecer Do Clash of Clans também É, não é? Lembra? A gente tinha um clã Que se chamava Carrossel Nosso clã no Clash of Clans Nada, nada Redundia Até eu já tentei Jogar Clash of Clans Mas não rolou muito bem, não Vou puxar uma aqui Que vocês vão lembrar Da época de gravar O Carrossel Filme 2 Vlogger Go Viro Lembra aquele joguinho Que você ficava clicando Na tela sem parar Que você era um vlogger O Nicolas pegou top 1 Ah, verdade, verdade Eu fiquei top 1 do mundo Nesse negócio Era que você só ficava Clicando no botão E fazendo Tipo, o cara tinha que ser Um streamer Influenciador Sei lá Aí você ficava apertando Uns botãozinhos lá E ia ganhando ponto Tinha umas moedinhas Assim? Sim Tinha Você não fazia nada Eu lembro, lembro E Hay Day também Dona Melissa Era a melhor no Hay Day Era bizarra Subway Surf Subway Surf Subway Surf Jetpack, mano Jetpack Jetpack eu jogo até hoje Ah, isso daí Eu lembro Foi o Nicolas Que apresentou pra gente Jetpack, não foi? Minecraft foi você, né? Minecraft foi você? Ah, mano Eu não lembro, velho Foi tanto jogo Que a gente jogou Mas provavelmente Mateuzinho também Apresentou vários jogos Eu sofri a bullying Da galera Que eu tinha Eu fazia Minecraft Eu tinha minha vila No Minecraft Aí os caras Entravam lá E destruíam minha vila Mano Tacavam lava Na minha vila Era o mais dovinho O Matheus era zoado E agora o Matheus É o melhor Os humilhados Serão exaltados Galera Exatamente Mas antes do CS Ele jogava Infinity Flight Também Você lembra que ele queria Ser aviador Infinity Flight O Gustavo jogava também Ah, o Infinity Flight É verdade Ele gostava Ele que apresentou pra gente Ele gostava muito Eu e o Leo Eu lembro um monte Também Verdade Eu cheguei a jogar isso Por um tempo Também Infinity Flight Ela é legal Você sentei saudade? Meu Deus Ele já chegou Quebrando tudo Foi eu? Foi eu? Eu dei uma leve Levada na mesa aqui Mas tá tudo certo Beleza Deu ruim Deu ruim pai Deu ruim Mas agora então Pra gente dar uma amenizada Aqui ó Que ele quebrou tudo E a gente dá uma limpada Ô Vicky Qual foi a sua cena Preferida da novela Porque a gente Tá falando nos bastidores Você lembra Uma cena que Cara Essa foi a mais legal De gravar A mais legal de gravar Foi a que a gente Fazia cupcake Na casa Foi muito boa Na casa da Marcelina Ou foi na casa da Valéria Foi Acho que foi na minha casa Aliás a gente pode mostrar o vídeo Pra galera entender Que a cena é essa Muito boa essa cena Maria Joaquina Olha a gente Nenenzinha Você viu? Viu o que? Isso O mais legal é que realmente Que a gente fazia isso De propósito Avaíza Avaíza Verdinho Verdinho Que cupcake horrível Meu Deus Quem comeria um cupcake desse? Gente, eu tô derretido A laranja de criação A laranja de criação Como é bom Vem pro carro Sempre é muito bom Que saudade Eu lembro que essa cena foi a última que a gente gravou na diária Porque a gente ia se sujar pra caramba E aí, meu, a gente teve que tomar banho e tal Mas foi muito legal, tava todo mundo Ali não era nem a cena que a gente tava fazendo A gente tava simplesmente se divertindo, jogando comida umas nas outras Eu lembro de uma cena que era tipo essa Lembra a cena de guerra de bolo, mano? Guerra de comida, lá na escola mundial mesmo Teve a guerra de sorvete também na cidade cenográfica Sim, sim A gente tacava sorvete em todo mundo Fora que a Rosé, quando a gente fez patrulha E quando a gente tinha aquelas guerras que a gente brigava com uma galera, lembra? É uma sugestão É uma sugestão, né, velho? Esse aí eu não fiz parte Eu fiz parte de um episódio só Sim, que era o... Cashimoto Era fazer bolo de companhia Aliás, tem um meme na internet rolando dessa cena Não sei se vocês chegaram a ver no TikTok e tal Da Patrulha de Salvador Que era uma cena mó séria Que a gente invadiu uma fábrica de um japa lá E aí ele reconhecia a gente Na cena era pra estar todo mundo com cara de tenso Só que ele não falava... Só que ele não falava português Ele é... Todo mundo dando risada Tipo, todo mundo teve crise de riso na cena Não era da Patrulha, era do Carrocel Não tem esse vídeo? Não, certo Era do Carrocel mesmo Tem o vídeo? Tem? Tem? Eu não sei se tem esse vídeo aqui Mas é um meme muito, muito bom É muito engraçado esse filme, na moral, velho Eu acho que não tem Eu acho que não Isso não vai aparecer agora A gente separou os especiais As preferidas de cada um Pra gente comentar Tipo, essa da Vig Também era uma das minhas preferidas Eu acho Que a gente se divertiu muito A gente foi tomar banho depois E eu lembro que Onde a gente tomava banho A gente fazia tipo cabaninhas E era só dos meninos E só das meninas Vocês lembram disso? Tinha uns clubes A Vitória bebia A gente, carteirinha No Carrocel ela bebia Não, que horror Não fala isso dela Era uma novela infantil Ela falou que tomava caipirinha Ai meu Deus do céu Mas o Matheus invadia Que tinha uma parte do box Que era aberta embaixo Só parecia a cabeça do Matheus Tentando invadir ali Porque ele não conseguia entrar Não, teve uma vez Que eu tava em um dos box Eu já ouvi várias fofocas O povo fofocando lá fora do box Eu lá jogando no meu iPad Já ouvi várias ali A Vitória sabia tudo De todo mundo, né? Ela sabia mesmo É que ele e o Matheus Eram os menorzinhos O Matheus sofria, tadinho Eu sofria Os armários Vocês me trocavam Dentro do armário Pra me zoar Mas agora Agora que o Matheus Tá no local dele Na BGS Eu acho que, aliás Que ele ganha os prêmios Que ele faz tudo Eu acho que é o momento De ele se redimir Não é de todo mundo Se redimir com ele E passar a cena preferida dele No momento agora É, a minha cena preferida Cara, eu acho que Provavelmente foi a despedida Da professora Helena Eu sei que é uma cena triste Mas é uma cena muito linda E que a gente Se entregou demais Pra fazer aquela cena Foi, tipo Foi na própria sala de aula Acho que tem o vídeo aí, né? Que a gente Preciso lembrar Preciso lembrar Você foi a professora Mais bonita que a gente já teve Parece uma príncia Que fofa, gente Você tomou caipirinha Nessa cena antes? Que isso Ela tava me andando torto Tomou caipirinha, hein? Kukimoto Oh Parabéns, Kuk Obrigado Esquece da gente, sensei Ai, que lindo Nunca Posso subir na mesa? Hã? Crianças Na vida sempre chega um momento Em que nós temos que nos despedir Das pessoas que amamos É que eu sou muito sentimental, professora Eu quero pedir pra que vocês Continuem estudando E se dedicando No semestre que vem E pra que não se esqueçam De tudo que aprendemos em aula Guardem os nossos momentos felizes E as lições que eu sei Que cada um aprendeu Eu quero dizer que eu Eu aprendi muito Dando aula pra essa turma Muito obrigada Por terem me ensinado tanto Eu nunca vou me esquecer de vocês Nunca Eu sei que é difícil dar adeus, mas Nós vamos manter contato Eu prometo Ai, meu Deus Desse jeito nós vamos inundar a sala Com tantas lágrimas Eu amo muito todos vocês Acabou de acordar, na verdade Viu? O Gui era muito fofo Nossa, foi uma pouquinho É, foi uma boa escolha de cena Realmente foi muito boa Eu aprendi a respeitar os outros Legal ter você aqui Um amigo que eu posso acreditar Queria tanto te abraçar Pra mostrar pra você Que eu não esqueço mais essa lição Amigo eu ofereço essa canção Boa escolha Caraca Passava de palmas pra essa cena Vai, gente Que cena linda Coração fica até quentinho Dá muita saudade, né? Eu sinto muita saudade Cara, acho que os mais fofos naquela época Eram o Matheus, a Vick e o Cote Não é porque vocês estão aqui Mas vocês eram muito bonitinhos, velho Obrigado pelo fofo Todo mundo era muito fofinho, cara A gente, todo mundo era Dá vontade de apertar E o Cote era um dos mais velhos, né? É, mas depois de mim Vem você Calma lá que eu não sou o único Eu sou jovem É um idoso Acabei de fazer 18 Nós somos ancião junto Quanto ano você tá, Cote? Eu tô com 23 Meu Deus Mas o Nicolas também tá com 23 Eu também Mas eu fiz recente Eu fiz recente Faz setembro agora Você faz 24 quando? O que importa é o Você faz 24 quando? 24? Em julho 14 de julho do ano que vem Não, esse ano ainda Não, esse ano já fez agora Deixa mais pra frente Deixa pra lá A gente falou dessa cena de emoção Tem uma outra cena Acho que era outra despedida Da professora Helena Que tinha também Que eu cantava o caderno Lá na sala de música Uma choradeira desgraçada Todo mundo Foi uma choradeira total, velho Foi difícil, foi difícil É que a professora era muito querida, né, gente? A professora Helena era um negócio que Não, a Rosane Maravilhosa E nos bastidores ela era muito fofa com a gente Ela ficava jogando tempo run, lembra? A gente começou a jogar tempo run por causa dela No caso Vocês imaginam a professora Helena na BGS Aqui jogando uns games com a gente Que loucura? Eu sei que ia ser muito bom Mas, Côte, fala aí Qual que é a tua cena favorita agora? A minha cena favorita? Matheus falou Eu acho que é uma cena que Muitos de nós também, né, curtiu muito Porque é uma cena que a gente conheceu Uma lenda do futebol brasileiro Tanto lá de bola Essa seria a mais Gigante Ó, não tem como, cara É o Ibra, não foi? A gente conheceu o Neymar, velho Não tem como não curtir Foi o Robinho, não foi o Robinho? Não, o Robinho? Não Robinho eu não sei Pode ser outra cena Eu não lembro Foi bem Aí o Neymar eu lembro Lá na Vila Belmiro, né Acho que o SBT tem aí uma cena Pra mostrar pra gente Não tem, não? Tem Opa Tem que falar mais, eu acho A produção tá preparada aqui, meu irmão Que isso aqui, ó Ó lá Olha ali quem tá chegando Conheci a lenda do futebol O Neymar era um neném Cadê o Jeanzinho Dando o rolinho no Neymar? Cadê ele? Já vai ter uma porqueta, né, cara? É que a gente tá chuta, com a luz do meu irmão Aí, 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 aí Aí, aí, aí Aí, aí, aí Tá ficando rapidinho Vá, tá ficando rapidinho Vá, tá ficando rapidinho Vá, tá ficando rapidinho Vá, tá ficando rapidinho Dando todo o eu E correndo atrás Pega a saliência da gordurinha, Kitinha Vocês vão jogar com o time sub-11 do Santos Aqui na Vila Belmiro Aliás, a gente fez um show na Vila Belmiro Foi muito legal, vocês lembram? Era assim, tinha uma multidão e a gente tava lá embaixo Aí do nada a gente tinha um diretor, um velhinho Tadinho, um senhor E ele, tipo, olhou pra gente e só falou assim Ah, tão preparados pra correr? A gente, ué, por quê? Daí a gente, tipo, abriram o portão errado da arquibancada E tinha umas 10 mil pessoas vindo pro campo Vocês lembram desse momento? Foi depois dessa época? Foi, tipo, depois dessa gravação Foi nesse dia Nesse dia aí A memória do Gu, ela tava em outro lugar Como você não lembra, né? Eu estava muito velho já, gente Tipo, a idade tá nisso Eu não lembro, pra que eu não lembro ele não Qual é a maior saudade de vocês? Acho que a época dos shows, mano Eu ia hoje, assim, as viagens Pra mim, de longe É a coisa que eu mais sinto falta Aquela viagem A gente ia pra... Todo final de semana Era algum lugar diferente Hotel Tinha uma coisa também muito diferente Porque quando a gente gravava A gente não tinha muita dimensão do sucesso Porque a gente estudava de manhã E depois a gente gravava à tarde E chegava em casa no horário que a novela tava passando A gente foi ter dimensão quando a gente ia no shopping Às vezes com a nossa família Ou comia em algum lugar Que a galera... Nos shows também Sim, sim, era muito louco Porque antes era um sucesso que a gente não percebia Eu, pelo menos, percebi bem depois, assim Você falou dos shows Teve um show Não sei se foi na torneia oficial que teve do SBT Acho que foi a do Liminha A gente fez um show em Natal Que invadiram a... Invadiram o espaço que a van saía Tiveram que fazer por um todo humano Nossa, é verdade Gente, a vitória desmaiou no meu colo Todo mundo tomando cotocada na cabeça Puxaram o cabelo da liberdade, lembra? Puxaram o cabelo da liberdade O burrito roubou o socorro na cabeça Tadinho Ali, pegou no colo com uns saltos de 15 centímetros, assim H SPC Arena, lembra no H SPC Arena? Sim, no Rio de Janeiro Primeiro show da torneia do céu Não foi nesse dia que... Não foi nesse dia que puxaram o seu cabelo Que o segurança tava te segurando no colo Foi o cabelo da Lívia Andrade Foi o cabelo da Lívia Ah, foi da Lívia? Eu achei que era da Vitória, por quê? Porque a Lívia tava carregando a vitória desmaiada Mosquei, né? Não, foi uma época muito boa Acho que isso e os bastidores, assim, das gravações mesmo, né? Era muito legal, era muito gostoso Era muito gostoso A gente era sempre muito divertido, né? Com a imaginação E a gente falava Pô, tamo passando No apocalipse zumbi, né, velho? Que nós tínhamos que sair rasgando E as pessoas Pá, pá, pá Pá na gente Os dois falaram Mas qual que é o momento especial pra vocês nos bastidores? Vic, coach? Tem alguma coisa que vocês lembrem? Assim, além dos shows Além da rotina Ah Fala aí, Vic Eu sempre gostei muito de estar, tipo, sempre com vocês, sabe? Tanto que foi uma coisa que me fez muita falta quando acabaram as gravações Que eu percebi, caraca, e agora? No primeiro dia de aula que eu tive, que eu tive que voltar pra casa Falei, caraca, que coisa estranha Porque era muito normal a gente sair da escola, ir direto e tal E a gente tá lá junto E aí eu acho que eu senti muito vazio, saudade Como se estivesse faltando alguma coisa na minha vida Que era tão... Depois de você passar muito tempo Vendo muita gente Com muita gente Você sente isso Mas eu senti muita falta de vocês A gente formou uma família mesmo, né? Exatamente Sim, com certeza E tu, coach? A gente era uma família, com certeza Sem sombra de dúvidas Todo dia junto Não tinha como não formar uma família linda E com o SBT Que é uma empresa que sempre tratou como família todo mundo, né? Exatamente Não só a gente, como o pessoal contra a regra Os diretores, cameraman E tem uma coisa Que a gente tava falando sobre os clubes, né? E até eu vi que o Matheus um dia postou sobre isso Gostei Botei no TikTok Eu lembro Não, no Instagram também É o que eu tô pensando? É o que eu tô pensando? Pra mim, TikTok é muita tecnologia, velho Eu não mexo muito Todo grupo tem o tio do rolê O nosso é o coach Eu sou o véinho E a gente fez o clube do Kubics, né? Que era tipo uma empresa Porque, tipo assim Eu tinha ganhado um livro Eu não sei se vocês sabem Que é o livro perigoso para garotos Se eu não me engano Não sei Não, eu na época Eu não lembro se eu levei o livro lá no SBT E aí eu mostrei Tipo, a gente foi ensinando um pro outro Fazer o cubo E aí a gente criou uma empresa E começou a vender Pra todo mundo de lá de dentro dos bastidores, né? E ganhamos uma grana boa, velho Vocês torquiam as pessoas É uma criancinha de sete anos O Matheus me cobrava massagem Eu tipo, ai que dor nas costas Ele, 20 reais Eu vou lá, que é isso? Era louco O trenzinho da massagem a gente fazia Todo mundo, vocês lembram? A verdade, o trenzinho da massagem Não, a gente chegava pro diretor Botava a cara do Matheus lá do Jean Eles faziam uma cara fofa Falava, esse cubinho aqui é 50 reais O diretor arrancava e dava pra gente, velho Só que eu tinha dó do Matheus, tadinho Que a gente fazia A gente fazia ele fazer todos os origamis Eu era o estagiário Era o estagiário O estagiário gravou o salário mínimo E ali ficava, né? Puta Mas agora que a gente tá falando mais ainda dos bastidores A gente já falou da cena de todo mundo, certo? Falta a cena do Gustavo Era isso E o Gustavo tem uma cena muito especial Aliás, porque é bem no fim da novela, não é, Gu? Acho que a minha tem várias, né? Acho que, como o Cote falou Se a gente for colocar tudo o que a gente mais gostou E a parte favorita, tem várias Mas acho que a minha cena favorita, assim Foi no Circo Tiani A última cena, assim Foi o último dia de tudo Se eu não me engano E foi uma Eu lembro que nessa cena Depois tem uns vídeos do Gui me abraçando, chorando Do Thomas Foi uma cena muito marcante, assim Que eu acho que é uma das minhas favoritas Então vamos assistir um pouquinho dela Bora Olha o Gustavo Ventino Olha meu cabelo Entre doentes e falhas A terra encantada Espera por nós Abra o seu coração Na mesma canção Em uma só voz Entra bem no fim da cadeia Vem dar essa cara Contida e pó Deixa a criança escondida Esquecida Esquecer que ela é a morte Embarque nesse carro, céu Onde o mundo faz de volta, terra, 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 terra É emocionante porque ela é realmente a despedida da novela, foi a última coisa que a gente gravou. Foi aquela choradeira da novela, não foi mais? A choradeira. Pegou o beijinho? Tem uma coreô aí. Tem uma coreô aí. Paz no céu, embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de volta, a terra é paz no céu. Paz no céu, embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de volta, a terra é paz no céu. E embarque nesse carrossel. Meira sem palmas, vai. Meira sem palmas. Olha só que coisa linda. Essa é a que mais sinto saudade. Essa cena foi bem especial. Eu não sei se vocês lembram, mas tinha um circo que chamava Tiane, era bem famoso. Alguém já ouviu falar desse circo? Não, mas era famoso. Mas era famoso, convive. Na época. E teve um especial, depois teve uma turnê de calçel, foi muito legal. Vocês todos fizeram, não é? Menos eu e o Matheus. Eu e o Matheus, a gente tava no Bom Dia. Eu fiz, eu fiz. Você fez? Turnê do Tiane, sim. Eu não fiz. É que você tava no Bom Dia, ele tava dando Bom Dia. Mas ele tava no Bom Dia comigo? Eu também tava, não. Mas o Tiane a gente fez, era só em São Paulo. Eu não fiz. Era só em São Paulo. Ah, é? Eu não fiz. O que mais que não fez foi a Esther, não? A Aisha, eu acho. A Aisha que não fez, né? Eu acho. Mas tinha muita história de bastidor também, cara. Os camarim, vocês lembram que ficavam, tipo, numa... Como é que chama aqueles... Negócio de barco lá, de... Container? Sim. Os camarim eram dentro de uns containers, assim, dentro do... Trailer, não era? Não, trailer. É trailer, é trailer. Tipo uns truckzinhos. É trailer, é um trailer. Um motorhome. Não era um container? Não era móvel, né? Mas eu e o Nicolas, a gente fez bastante show junto, inclusive, em circo. Eu, ele e a Fernanda. Por Minas Gerais inteira. A gente fazia esse circo, é, show em Picadeiro, velho, lá em Minas. Depois separou e a galera foi fazendo shows. Eu lembro de dizer, sim. Nossa, mano, a gente fez tanto show, velho. Mas a mais era o show da Cintia. Era muito lindo aquele show. Era muito legal. Sim, cara. Era muito legal. A gente ficou até no Jequitimar. Vocês lembram disso? Sim, verdade. A gente foi pro Brasil inteiro. Foi muito bacana. No Espaço das Américas também, lembra que a gente fez? Muito da hora. Foi uma época boa, né? Sim. A gente fala de emoção, falamos de coisa boa, nostalgia. Mas também, gente, no Instagram, no TikTok, tá rolando memes do Carrossel. Vocês têm visto os memes da novela? Tem uns meio perigosos até, né? Não vamos citar. Não vamos jogar. Tem uns bem perigosos. O Gustavo já participou de algum deles. Eu sou o que mais leva meme, eu acho, de Carrossel. Tem as dicas do Maraiola, esquece aquilo. Horrível. Tem uma menina que parece comigo e aí confundiram. Eu tive que fazer um vídeo explicando. Depende de gente perguntar se você é você mesmo ou se era... Juro, várias pessoas vieram. Tem um meme seu aqui, olha. Lembram do Mario de Carrossel? Olha como eles estão aqui. Eu fiquei japonês. Ficava misturando a minha com o Matheus Ueta. Era mais eu esse daí, né? Tipo, pô. Era mais só os Matheus que viraram T-Pop. Onde você aprendeu a insistir tanto na pessoa errada? City Lovers. Esse é só pros iludidos. Quem daqui é assim, igual o Cirilo? Iludido? Eu acertei agora. Ninguém assume, né? Eu tenho certeza que vários aqui são, mas não assumem. Eu não sou, não. Todo mundo tá com... Aqui, pelo menos, o Matheus tá namorando, o Vitória tá namorando. É, os guerreiros aqui, solteiros, encalhados, sou eu, o Gu, o Coach. É, a gente continua na mesma vibe. A gente tá com muito orgulho. Eu não mato a aula. Eu não mato a aula, ela que me mata. Na época, em 2014, já gostei desse meme do Facebook, inclusive. Eu não tava pensando na minha cama. Nossa, eu. Quem nunca, quem nunca. Eu, exatamente. Isso no médio inteiro aí, cara. Isso no médio inteiro, sim. Todo mundo já pensou isso. O Jean era sempre uma tristeza, né, tadinho? Como a mídia... A escola não ia errar. Era a gente nos bastidores aí. Não, mas sempre perguntam se a gente tretava muito nos bastidores, não rolava muita coisa. Lógico que tretava, tá doido? Eu não participava. Olha como ele mete o louco em vocês. Eu tô com o Nick. A gente tinha umas discussões, acho, da parte de criança, mas brigar... Não. É que a Aninha saia na mão com todo mundo. A Aninha era um negócio... Não, não, não era assim. De guerra, ninguém tretava. A Aninha sempre foi assim, meio briguinha. Nunca, eu sempre fui da paz. Tranquilinho, a gente, eu acho que nunca ficou, tipo, um com o outro sem se falar, tal. Ah, não. Não, isso não. Mas tinha a alabarraco. A alabarraco a gente deixava com a Aninha. E as paqueras? E as paqueras nos bastidores? Tinha, não tinha? Vale por você, Lidão. Tinha. É, você que tá gostando. Eu não lembro disso. Eu não lembro. Vamos logo. Você. Você. Quem que eu tinha paquera lá? Você que foi. Pode falar? Pode. Pra explanar mesmo. A Fernanda, a Stephanie. Que isso? Olha lá. Eu não lembro disso. Exposed? Nem eu lembro essa nova pra mim. Eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Ah, mas a Aninha também tinha com o Gui, lembra? Que isso? Tinha. Ela soltou umas minhas que ela gostava de mim na época, ela não fazia ideia, velho. Não, a Aninha também deu um presente, uma rosa pra você, lembra? Eu ganhei flores e chocolates. Ah, é verdade. Eu lembro, era uma rosa de chocolate, né? Foi a primeira e última vez que eu ganhei, né? Depois. E eu que ganhei cartinha? Eu ganhei cartinha de admiradora secreta. E quem era? Aí, tipo, meu, na frente da cartinha tava escrito de admiradora secreta. Falei, nossa, quem que era? O que tá acontecendo? Aí você abriu a carta, aquele texto maravilhoso, não sei o que. Que a mãe escreveu, né? Aí você virava, tava de Aisha. Explanou agora. É mesmo? Eu não lembrava disso daí, velho. Eu vou parar o Nicolas antes que ele e o Gustavo explanem mais as pessoas. Porque agora chegou um momento, na verdade, muito legal, que a plateia vai participar com a gente. Que a gente vai jogar Fall Guys. Palmas pra vocês! Que alegria! Quem quer jogar com a gente? Levanta a mão. Gente, é o seguinte, vai rolar um jogo de Fall Guys. A gente tá em seis aqui, precisamos de quatro pessoas pra jogar com a gente. Aqui, ó, tem um que eu escolhi. Vem, vem você, então. Vamo lá, quem mais? Vem aqui, ó, ela aqui também. Você é bom? Quantos que precisa? Não, se for pra ganhar, tem que perder, tem que dar, brincadeira. Tem quatro aqui já, ó. Já tem quatro e pera. Aí deu ruim. O cara é maior que todo mundo. Temos quatro aqui, hein? Vai começar? Vai começar, hein? Então bora começar. Daqui a pouco eu vou dar essas canecas aqui, ó. Essas. Começou? Então vai, vai. Eu voto em você, Matheus. Vocês estão torcendo pra quem aí, gente? Quem vai ganhar? Matheus? Tá streamando a tela do brabo, né, meu? Não, é aqui, ó. Ó, então eles vão jogar. Assim que acabar o jogo, eu dou uma dessa pra vocês. Fechou? Essa é legal. É, não é linda? Ó. Gustavo é bom pra caramba. Ó. Começou? Começou? Então vamos ver, vamos ver. Vai lá, Matheus. Constantino. Ganhou mesmo? Ganhou? Sortudo. Ai, meu Deus. O Gustavo realmente tem um tom pro Fall Guys aqui. Ô, Gustavo. Ó lá, e os nossos amigos que vieram da plateia ali? Como é que tá? Como é que tá aí, Nicolas? Eu ia elogiar, morreu. Pera aí, calma aí. Foi ruim? Isso aqui manja, isso aqui manja. Pera. Explica aí, ô Nicolas, como é que funciona esse jogo? O que que o pessoal... Eles tão apostando uma corrida, é isso? Na realidade eu tô precisando de uma explicação também, mas é assim. Resumidamente, você aperta a botão pra ir pra um lado e pro outro andar. E você tem que fazer o que o jogo pede. Cada sala tem um desafio. Tipo, ó, fique dentro de tal espaço. Ou fique, sei lá, pule, sei lá pra onde, não sei pra de quem, entendeu? Uma explicação bem boa. Muito boa. Obrigado. Você é melhor cantando e atuando. E apresentando. Também. Ganhou, sortudo. Só tem que raspar um número de cada fileira. Não, aí tem que raspar da primeira, da segunda e da terceira. Nos três, nos três. Nos três. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? É o elenco do Carrossel jogando. É o elenco do Carrossel se divertindo. É o stand mais animado da Bradu Game Show. É o stand do SBT. 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 Tem mais, ó. Mais. Mais, mais. Constantino tá sério. Esse aqui ganhou. Classificou. Ganhou. Ganhou. O Gustavo classificou aqui, ó. E agora, o que acontece? Eles também, eles também classificaram. O Gustavo só morre. Coitado, meu Deus, Gu. Eu achava que eu era ruim até ver você, cara. E agora, o que acontece? E agora, Nicolas? O que acontece com os classificados? Agora só espera pra ver quem vai classificar junto também, entendeu? É isso, né? Ah, o resto classifica junto também. Já ganharam, já ganharam aqui, entendeu? Já ganharam, só estão esperando. É. A Ana... A Ana tá com uma briga com o Mouse aqui. Que eu não tô entendendo. Só tá apanhando. Só tá apanhando. Só tá apanhando. A Ana Zimmermann. Matheus Ueta. Boa, Matheus. Saindo bem, hein? Nicolas Toi. O elenco do Carro Céu no palco do SBT. É o elenco do Carro Céu jogando. É o elenco do Carro Céu se divertindo. Vou aí, vou aí, vou aí. Ó, você perdeu pra ele? Você tá zoando ela? Ah, não, gente. Ah, não. Não é possível, você tá perdendo? Ela tá aí, tadinha. Ele tá bravo comigo. Eu falei que ela tem o dom, ela tem o dom pra ela. Tadinha da Ana Zimmermann. Tadinha. O que que foi, lindezo? Você quer jogar? Você é pro player? Você não era o TikToker? Coloca ele no meu lugar. Coloca o pro player no meu lugar. Vai lá ajudar a Ana. Vai, vai, vai lá ajudar a Ana. Por favor. Vai lá. O brinde é garantido, se me ajudar. Lá no fundo. Vai lá ajudar a Ana. Vai ajudar a Ana. A Ana precisa de ajuda. A Ana precisa de ajuda. Por favor. Quem que não classificou ainda? Quem não classificou? A Vitória tinha perdido. O Gustavo, tadinho, nem se fala, coitado. Você classificou? Vitória nada. Matheus perdeu também. Você precisa de ajuda, Vitória? Eu ajudo ela. Quem quer ajudar a Vitória? Quem, quem, quem? Você manja desse jogo? Então vai, vai ajudar a Vitória. Fica ali do lado dela. Você quer ajuda, Constantino? Mano, ele tá melhor. Quanto tá de boa? Sei, tá de boa. Você viu a resposta? Aqui. Tá de boa. O Vicky, deixa ele te ajudar. Matheus, você precisa de ajuda. Dá os comandos. Fui desclassificado, galera. Desclassificado. Eu apostei em você. Me desculpa te decepcionar aí. Eu não... Não é motivo de jogo. Você precisa de ajuda? Você foi desclassificado? Não é possível, gente. Se... Quem que tá na parada, então, Nicolas? Caraca, você tá boa. Quem que tá? Eu não sei o que eu tô fazendo. Quem que tá na parada ainda valendo? O Constantino tá aqui, ó. O Constantino tá jogando ainda. A Vicky tá também. Quem? O Gu, você perdeu já? O Gu, perdeu? Dá raspadinha de pungo pra mim. Vou dar pro povo aqui presente, enquanto eles estão assistindo aqui, que eles vão ganhando presente. Vão assistindo. Vão se divertindo. Não é? Você ganhou? Não! Ó! Ela ganhou um pouco. Beleza, só sobrou dois aqui, hein? Só sobraram dois. Ó! Tem que ir lá na loja Mundo Pop e retirar. Mas como você tá aqui, eu vou te dar hoje. Costa ganhou. Tá? Fica aí, que eu já vou te dar. Ganhou? Fica aí. Tem um 11 aí, eu dou pra ela. Beleza, hein, Costa? Constantino campeão. Constantinas? Você ganhou? Campeão. Constantino ganhou? Não. É? Ah, não é justo. Ela tava assistindo. Ela jogou, ela tava jogando, ela tava assistindo. Vem pra cá pra gente fazer uma despedida bonita, tirar foto com o público. Não é? Vem. A gente vai dar mais presente pra vocês. Seguem aqui. Vão tirar foto com eles também. Olha que lindezos e maravilhosos. Que alegria ter esse elenco aqui. Olha que time lindo. Time incrível. Ó, queria agradecer em nome de toda a equipe do SBT Games por vocês terem vindo aqui. Muito obrigado. Voltem na próxima feira. Voltem no próximo evento. E continuem abrilhantando as telas, o nosso celular, o nosso teatro e os nossos palcos. Aplausos pra eles, por favor. Aplausos, aplausos. Mais, 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 mais aplausos. Mais aplausos. E vamos fazer uma selfie com a galera? Vamos. Cadê o Sepeda? Vamos. Faz uma com eles e depois eu vou. Vai. Todo mundo junta. Junta, junta. Aquela junação, hein? Junta, vamos fazer no meio, aqui e aqui. Vamos fazer três, três, três. Junta aí, junta aí, junta aí. Junta, junta, junta. É melhor vocês abaixarem, viu? Se der. Você consegue? Selfie. Cadê a animação? Dois, três e... Vamos pra cima! Vamos pra cima! Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá também. Deixa eu ficar no meio, no meio, no meio. Mão pra cima! 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 Mão pra cima!